E aí pessoal aqui é o Slash trazendo mais um vídeo pra vocês aqui aqui hoje eu ensino um tutorialzinho básico isso aqui eu fiz só por besteira mesmo é só pra mostrar é uma coisa que algumas pessoas que não sabem que é como tirar pinte do seu minecraft só mais só do jogo não da tela inteira para não precisar recortar depois uma coisa eu vou mostrar aqui é rapidinho é só um vídeo mínimo acho que mais dois minutos então vou mostrar aqui rapidinho para não durar muito aqui que você vai precisar fazer é dar um f2 apertar f2 dessa apareceu ali na tela save the screenshot aí a data e o horário do pc né depende do seu horário está certo aí aí como você vai querer aí você vai tirar sim vai tirar seu bonequinho do minecraft tá bom aí muita gente é tudo uma das pessoas sabem disso mas não sabem onde ficam salva e pra tipo mandar como meia tudo seu pro seu vídeo no seu no youtube seu vídeo muitas pessoas não sabem disso então eu vou mostrar hoje como faz isso como não te fica salva as coisas agora vamos voltar lá com o desktop o opa 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 bom pessoal voltei trazendo aqui meu desktop aqui tá aqui o slash que é meu buraquinho eu já tava jogando um server nessa hora aqui ainda até até aqui ó as coisas aqui que eu nem nem apaguei eu só fiz agora só para mostrar pra você aqui o que eu gosto de fazer caminhando screenshots ou pinte como todo mundo chama primeira coisa que você vai precisar é muito fácil você vem aqui digita na barra de pesquisa do windows 7 ou vista aqui a porcentagem app data espera isso ainda é pra colocar textura não é lá onde fica screenshot sempre esteve lá mas você nunca percebeu aqui você vai na pasta ponto minecraft vai estar aqui está escrito a pedata para quem nunca usou eu acho difícil né aqui vai estar aqui ó screenshots meu screenshots já era não sei se é assim se pronuncia mas aqui todos os screenshots que você já tirou o que você é o que você vai tirar não mentira você não prevê o futuro aqui tá aqui ó vou usar até aqui ó diário de trabalho você vai lá e já era meu tá aqui ó você vai poder usar isso aqui para você fazer o que você quiser você pode usar ele como personagem de do seu facebook de jeito que você quiser e se que vai ficar de jeito que você quiser você tirando onde você quiser e vai vai ficar sem você aproveita negócio valeu pessoal isso aqui foi um tutorial rapidinho mesmo eu acho que não tem ficado rapidinho eu não sei ficar sem falar muito tempo mas valeu pessoal por ver se gostaram clique em gostei se gostaram bastante favorita e ver se meu diálogo tá bom se vocês gostaram do que eu falo se vocês gostam do meu vídeo vejam meus vídeos de games cliquem no meu canal se não esse tutorial é claro eu só fiz um tutorial até agora mas tá bom então eu tenho um vídeo de micro volts acho que vai ter dois de minecraft não sei se vou postar hoje ainda mas esse vídeo vai ao ar junto com o de é como posso dizer o desculpas que eu tô pedindo desculpa por não ter postado vídeos que agora vou postar bastante vídeo que eu já fiz acho que são os três que tá aqui ó aqui no meu novo make valeu obrigado por ter assistido valeu e tchau agora tem que me lembrar de falar tchau depois vou apertar o final